Eu queria convidar todo mundo do Chile para o carnavalzinho dia 2, dia 4 de abril, certo? Carnavalzinho dia 4 de abril a partir das 15 horas em Santiago, em Ponte Alto, Chile. Todo mundo do Batuquengé convida todos os percussionistas do Chile para o carnaval em Santiago. Beleza, Batuquengé? Clancinho! 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 Clancinho!